Barão da América, direto de Nova York Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais Acabaram as doses da vacina em Nova York Ponto final, Sifini, se aproveitou enquanto pôde, Barão? Bom dia pra você Olá, Megali, Helen, Carla, não aproveitei, Megali Afinal de contas, não tô ainda na lista prioritária pra receber as doses da vacina Não tem nenhum parente ligado à política aqui em Nova York Coisa desse tipo que, infelizmente, a gente viu no Brasil E é o tipo da coisa que eu abomino de forma veemente Por quê, Megali? Porque não tem dose pra todo mundo, não tem vacina pra todo mundo Uma realidade que a gente tá acompanhando no Brasil Também acontece nos Estados Unidos, país que investiu bilhões e bilhões de dólares E já adquiriu milhões de doses, tanto da Pfizer-BioNTech quanto da Moderna Mas a produção não foi suficiente pra que toda a população americana fosse vacinada de uma vez Então as doses já acabaram aqui no estado de Nova York O governador Andrew Cuomo disse que tava esperando uma nova remessa O que não aconteceu, dois grandes estádios aqui da cidade, da grande Nova York Estavam disponíveis pra começar uma campanha em massa de vacinação Mas simplesmente não houve o início dessa campanha Porque justamente as doses chegaram ao final Há uma promessa do governo Biden, né? Que disse que quando assumiu a presidência não havia nenhum plano de vacinação, zero Nada estabelecido, que a partir da semana que vem Novas doses cheguem aqui a Nova York E a semana a Pfizer anunciou que vai antecipar a entrega de 200 milhões de doses Ao governo dos Estados Unidos Aquela história que a gente conversava sobre duas, três doses a mais que tinham no frasco Então isso vai ser possível adiantar o processo de entrega da Pfizer Mas é evidente que é frustrante Principalmente pra aqueles que estão aguardando com tanta ansiedade a chegada das vacinas Essa realidade aqui de Nova York se repete em maior ou menor número em outros estados Que também estão aguardando o início da vacinação em massa O presidente Biden diz que um milhão e meio de americanos vão começar a ser vacinados diariamente Que até o final desse primeiro semestre, até o meio do ano Toda a população, não toda a população, porque criança não pode tomar vacina Gestante não pode tomar vacina, mas enfim Quem pode tomar vacina estará vacinado até o meio do ano O Barão, a gente está tendo essa discussão aqui no Brasil Uma discussão ética sobre se laboratórios particulares, empresas particulares Podem ou não comprar as suas próprias doses E se a resposta for sim, quais seriam as regras para que isso acontecesse? Você está aí na terra da iniciativa privada Um país que é muito mais liberal no sentido de liberdade econômica do que a média mundial Essa discussão existe por aí ou não? Já está definido que todas as vacinas serão administradas e aplicadas pelo governo? Não, Megali, não existe a discussão por aqui por um único motivo O governo americano já comprou as vacinas necessárias para distribuir para toda a população É diferente da situação do Brasil onde o governo demorou para começar a adquirir as doses Então é uma realidade completamente diferente Aliás, é a primeira vez que está acontecendo aqui nos Estados Unidos Como você sabe muito bem, aqui diferente do Brasil Que tem um sistema único de saúde, sistema nacional E uma das mais elogiadas formas de transmissão, de distribuição, de logística de vacina no mundo Aqui pela primeira vez eles estão vendo isso Então é tudo estranho, tudo diferente para eles Porque normalmente quem acaba distribuindo a vacina é a iniciativa privada, é a clínica particular E o cidadão americano paga por isso Agora não Agora as vacinas estão sendo distribuídas de forma gratuita E o governo está arcando com a infraestrutura, logística, distribuição De onde as vacinas estão sendo dadas E também da contratação de profissionais da área de saúde Médicos, enfermeiros aposentados Vão ser contratados agora pelo governo Ou seja, quem estava ali já sem trabalhar É uma situação completamente nova aqui para os Estados Unidos Que no Brasil a gente já acha normal Você vai até o posto de saúde da esquina Toma a sua dose da vacina sem pagar nada Aqui para eles é uma novidade nesse ano Segundo o assunto de hoje, Barão As ações de Joe Biden na questão ambiental Provavelmente será o assunto que vai nos ligar mais diretamente Pelo menos nesse momento Com o presidente americano, né? Quais são as últimas? Pois é, Megali O Joe Biden está escolhendo cada dia da semana Para anunciar situações específicas Começou com a pandemia, a economia Até que finalmente chegou a questão do meio ambiente E a gente sabe muito bem que é algo que é muito caro Ao presidente Biden Ele, durante a campanha eleitoral Falou bastante sobre isso E também sobre o Brasil Chegou a citar no primeiro debate que teve com o Trump lá atrás Justamente um fundo que poderia ser criado Juntando dinheiro de países ricos para a Amazônia Mas de qualquer forma O presidente Biden ontem anunciou algumas medidas Que ele considera importante Entre elas Acelerar justamente a possibilidade de diminuir Combustíveis fósseis aqui nos Estados Unidos Por exemplo, falou que não vai mais Continuar com a exploração de gás e petróleo Novos campos de gás e petróleo Vai diminuir ou vai encerrar o subsídio Aos combustíveis fósseis Perfurações de petróleo Também revisar os contratos que já estão existentes Toda a frota de carros do governo Passará a ser de carros elétricos É uma ação agressiva Contra o aquecimento global Uma das promessas de campanha E disse o Biden Que isso vai gerar milhões e milhões de empregos A infraestrutura para energias novas Energias alternativas, renováveis Como a energia eólica É algo que, segundo ele, vai dar muito dinheiro Vamos ver na prática se isso vai acontecer Porque é uma das preocupações de quem já trabalha Com gás, com petróleo aqui nos Estados Unidos Ele anunciou uma posição que pretende zerar as emissões de carbono Até 2050 E que marcou uma nova cúpula do clima Para o dia 22 de abril Data que marca o quinto acordo O quinto ano, aniversário do Acordo de Paris Que agora também os Estados Unidos voltaram Vamos ver, Megalha, essas promessas de Biden Na prática se tornarão realidade Muito bem, Eduardo Barão volta logo mais Às 11 horas da manhã E amanhã, neste mesmo horário Um beijo para você, Barão Valeu, Megalha, Helen, Carla Bom trabalho para vocês 11 horas da manhã, estou de volta No Band News, esteixo a calinha Até mais Beijo, Barão Até mais Tchau, tchau